Em cerca de 80% das mortes violentas que acontecem no Brasil são pessoas nessa faixa etária vítimas. Então nós estamos falando de jovens que se envolvem com violência, vítimas ou eventualmente numa situação de protagonistas. E os atos infracionais que eles praticam também tem a ver com esse contexto de violência, especialmente com a situação do tráfico de drogas. Então a resposta que o Estado precisa dar para essa questão é uma resposta que envolve outras áreas, não apenas só a área punitiva, ou a área do direito penal adulto, que também atua na punição, mas que não resolve problemas, tanto é o nosso sistema penitenciário da forma como se encontra. Então, doutor Saraiva, a responsabilidade pelo aumento da criminalidade não seria só do menor de 18 anos, quer dizer, de certa maneira, a gente quer eximir a responsabilidade do poder público da sociedade que deveriam assegurar o cumprimento de alguns direitos básicos previstos em lei, como educação, lazer e profissionalização, e que não estariam fazendo. Sem dúvida nenhuma, acho que a questão das políticas públicas, elas são, digamos assim, uma pré-condição para se estabelecer essa discussão. Mas eu pego o cancho da doutora, a respeito da proposta que foi levantada, e eu gostaria de fazer algumas reflexões em cima disso. Até porque sei que a ONG Brasil 100 Grades também defende o aumento do tempo de internação para adolescentes, o aumento do tempo da medida sócio-educativa. Que hoje é de 3 anos. Que hoje é de 3 anos. De 3 para 10 anos. E me parece que há uma certa contradição entre fazer essa sustentação e falar sobre a redução da idade penal. Eu imagino que deveríamos pensar ou em uma alternativa ou em outra alternativa. Essa proposta do aumento do tempo de privação de liberdade é a proposta de uma, aspas, solução, ou de uma alternativa de solução no âmbito do sistema sócio-educativo que temos. Enquanto que a proposta de redução da idade penal visa colocar meninos de 16 anos no sistema penitenciário. O que é outra perspectiva de enfrentamento desse tema. É importante fazer essa pontuação porque agora eu vou ao encontro de uma outra ponderação que foi feita e que é presente no senso comum. Que é a respeito de focar o tema da responsabilização juvenil sobre a perspectiva do discernimento. Quero dizer para o telespectador que o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a versão brasileira da Convenção das Nações Unidas de Direito de Criança, que é uma normativa internacional que compromete todos os países signatais desse documento, fixa a idade de responsabilização juvenil em 12 anos. O que faz do Brasil um dos países que tem uma das legislações nessa dimensão mais duras do mundo. No contexto da América Latina, por exemplo, se nós compararmos com o Chile e com a Colômbia, que fixam essa idade em 14 anos, a idade brasileira de responsabilização do sujeito, ela é duríssima. O tema do discernimento me parece que não é um equívoco argumentar sobre essa perspectiva. Porque se nós formos usar essa perspectiva, nós vamos ter que concluir que no início do século XIX, bom, daí as pessoas tinham um super discernimento, porque no início do século XIX, a idade penal era fixada em 7 anos, porque estabelecia como parâmetro a idade da razão que a Igreja Católica usava para a prática de um pecado mortal. E nós tivemos, ao longo de toda a história do Império até a República, crianças de 8, 9 anos no sistema penitenciário brasileiro, porque eles eram penalmente irresponsáveis. Porque se eles podiam praticar um pecado, eles podiam praticar um crime. Portanto, se eles podiam fazer um pecado e pelo pecado serem punidos, o Estado os punia pelo crime. Nós vimos um exemplo agora no noticiário de uma criança de 10 anos que premeditou e matou a sua família, assistindo vídeos, comentando com coleguinhas na internet. Com 10 anos ele matou, e todos os policiais militares preparados, mas foram assassinados por um menino. É 13, né? Ele tem 13 anos agora, 13 anos. Mas sim, chegou, voltou, foi à escola, voltou. Então, pode ser considerado uma criança, pode ser um psicopata. A questão é que existem causas diferentes. Mas ele tem condições de ter informações suficientes para planejar e executar um crime hediondo. E aproveitando o gancho também, a questão da lei, da proposta de alteração, da redução da maioridade penal, ela prevê que a prisão seria para a prática de crimes hediondos, latrocínio, sequestro, estupro. Então, não seria para qualquer crime. Nós vimos que na Fundação Casa, nós temos 880 internos, e apenas 130 praticaram latrocínio e homicídio. O domínio é o tráfico de drogas e o roubo. Então, eu acho que o enfoque deve ser sempre no latrocínio e no homicídio. Porque as demais infrações, a sociedade pode lidar com ela. Mas, doutora, para qualquer tipo de delito, permanecer mais tempo internado numa instituição como um AFEBEM, como um CASI, realmente vai fazer com que ele esteja mais preparado para voltar à sociedade? A punição maior, com a punição maior, o temor da punição vai ser maior, logicamente. Mas o que comprova para vocês que trabalham nessa área, de que realmente isso vai recuperar o jovem de droga, permanecer mais tempo internado? Nós não temos essa referência. Eu até vou me permitir retomar o que dizia. Eu acho que, primeiro, nós temos que estabelecer um parâmetro, estabelecer o parâmetro da responsabilização. Primeiro, deixar muito claro que ninguém imagina que um adolescente de 12 anos não tenha entendimento da sua conduta. Ele não terá entendimento da sua conduta, pleno entendimento da sua conduta, evidentemente, levando-se em considerações informações, como, por exemplo, da psicologia do desenvolvimento, que sabemos que o ser humano progressivamente vai conquistando juízos e capacidade de domínio dos seus impulsos e que faz com que se estabeleça um critério mínimo de maturidade. É isso que fundamenta, por exemplo, o chamado princípio da autonomia progressiva presente no estatuto e que remete a essa responsabilização progressiva desse sujeito. A crítica que a doutora faz, e eu acho que tem pertinência nessa dimensão, ela diz respeito a alguma coisa que a gente tem avaliado nesses 23 anos de vigência do estatuto da criança e do adolescente, que, de fato, me parece, exige uma reavaliação, que é a perspectiva de estabelecer uma distinção entre a natureza do ato infracional praticado pelo adolescente e a resposta que o Estado irá dar a ele em retribuição dessa conduta infratora, porque a gente reconhece que a medida sócio-educativa, a par da sua finalidade pedagógica, da expectativa de integração social, e isso está previsto na Lei nº 12.594, que institui o Sistema Nacional Sócio-Educativo, e é uma lei do ano passado, é uma lei de 2012, e que organiza o Sistema Nacional Sócio-Educativo. Ela diz que a medida sócio-educativa, que para o telespectador, é, digamos assim, a pena que o adolescente recebe, vamos utilizar uma linguagem clara e objetiva, pena na dimensão de que a resposta à conduta infratora, ela tem uma carga de responsabilização, e para que essa carga de responsabilização seja eficaz, e aí concorda, e que vem o encontro do que a senhora dizia, me parece que deveria haver uma graduação diferente entre determinados delitos, entre esses, por exemplo, que causam essa indignação nacional em relação a latrocínio, homicídio, todos esses que envolvem gravíssima violência contra a pessoa, porque o objetivo de todos nós é o combate à violência, e o combater à violência supõe, inclusive, a existência de um mecanismo de responsabilização, e que talvez possamos reavaliar isso na pergunta que você faz, afinal, vai ficar melhor? O fato é que hoje nós temos a seguinte perspectiva, vamos fazer um estudo de direito comparado. Na Alemanha, um adolescente alemão, que tem responsabilidade juvenil a partir dos 14 anos, ele pode, por delitos graves, como esse que a doutora listou, ficar até 10 anos privado de liberdade. Na Espanha, esse teto é de 8 anos. Se nós trouxermos para o contexto latino-americano, a Colômbia tem um modelo muito parecido com o modelo espanhol, e o Chile tem um modelo muito parecido com o modelo alemão. Nós, no Brasil, optamos, em 1990, por um teto máximo de 3 anos de privação de liberdade, em certa medida não estabelecendo uma distinção entre um garoto de 12 e um garoto de 17, e a diferença é muito grande entre eles nessa etapa, e também não estabelecendo com clareza uma distinção entre a natureza da infração cometida, ou seja, entre um latrocínio e um roubo, por exemplo, e que tem dimensões muito diversas do ponto de vista da repercussão social. Então, acho que são aspectos que me parecem que nós possamos reavaliar nesse tempo. Agora, em hipótese alguma, reduzir a idade penal, doutora. Eu acho isso uma leitura, uma simplificação de um problema muito mais complexo. Só para concluir, eu diria que essa decisão de redução de idade penal representaria, por exemplo, num primeiro momento no país, remeter para o sistema penitenciário, avalio, assim, cerca de 40 mil jovens, e levando em consideração o contexto nacional. Acho que vale a gente comentar também sobre a situação do sistema penitenciário para receber esse menor infrator, em vez da internação em uma instituição. Nós falamos depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já já com o programa Mobiliza.